Então gente, querem ler esse livro Relacionamento a Dois? Escrito pelo meu querido amigo, inscrito aqui do canal e membro Rodrigo Andrade Bom, basta você clicar no primeiro link na descrição e se disser que veio de minha parte Você ganha 10% de desconto Acreditem gente, é uma pessoa de confiança, vai te mandar o livro É um bom livro e sinceramente, uma aula de como se relacionar Primeiro link na descrição Então gente, antes de começar, o barulho e o ruído é o computador que não sabe ser silencioso Então se você se incomodou, já pode parar de assistir por aqui Sim, ainda estou revoltado Bora fazer o react aqui, de uma que vocês estão me enchendo, pedindo, né? A cada 10 comentários, 11 são desses aqui Porque o que não está contando os 10 é de alguém mencionando isso aqui Poetas no topo, Renascimento, sim, voltaram E com uma galera que eu vou falar com vocês, viu? É de tirar o chapéu, a blusa, a cueca É de se reverenciar É para glorificar de pé a igreja Freud, Lucas Carlos, César MC Cris, DK47, Cintia Luz e o excelente ator e lindo xamã Roda a vinheta aí E bora conferir esse trabalho Vocês tanto me pediram O que eu posso fazer se não atender? Ei gente, Luciano aqui Seguinte, bora ver de qual é que é do Poetas do Topo Renascimento Que seja o Renascimento e que a franquia continue E para aqueles que falam Quem cantando Poetas do Topo não canta mais Tá aí Por isso que é Renascimento Os caras estão voltando Então bora ver de qual é que é bem agora Para mim isso é um cérebro com um pezinho de maconha em cima Não é um abacaxi Enfim Mano, eu tô confuso, eu não durmo faz uns três meses Eu fumei bagulho muito gringo, eu vejo em 3D Vejo o mal do mundo presidir, não vejo TV E também não atiro no escuro, mano, gang, gang Próxima parada além do topo e eu não tô, né? Passa nessa lista, no meu ovo eu roubo bling bling Zero tem swing, eu tenho o dobro disso, eu sei bem Quanto sua coroa paga as contas, eu sou teu sensei Drowning in a trip law, really, really dread law Bad rock, crack nigga, works like a fracquat Don't try this, please, buy our kids This is not our personal, this is about my own penny Kendrick, os negros por aqui só querem tênis e uma hênice Em tese, pôr o pênis e algo quente, muito amorocente Não existe inocente, não existe topo Só o controle pelo olho, vermes que igual ao presidente Eles só querem o mal da gente Só que o mal da gente é fazer bem Até pra quem só quer o mal da gente A gente se esbarra lá na frente Tava eu e dois amigos Botaram meu show comigo Mano, escuta o que eu te digo Se não acabar comigo Antes eu acabar, eu digo Tá falando o que, menor? Tá achando que essa merda não fica pior Quer falar, pode falar, só segura o B.O. Quer falar, pode falar, eu vou piar sem dó Rima, canto, passo grande, tenho a pele escura Vida louca de quem quis isso pra vida toda Rima, canto, faço grana e sou elis natura Mas pra te falar a verdade eu quero que se foda Se um otário faz comigo o mesmo que fez com o accept rock Eu mostro pra um cara desses o que é hip hop No caso um preto rico, esses caras são rico pobre Cansei de ouvir merda de quem diz que a gente nobre Quem são vocês pra dizer o que não pode Quem vocês acham que são pra falar de mim Eu não me lembro de pedir sua opinião Quem são vocês pra dizer o que não pode Quem vocês acham que são pra falar de mim Eu não me lembro de pedir sua opinião Não, 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 não Oh cara, eu Tava no morro do quadro, acordei neurompa Rimava pelas praças, às vezes até sozinho Hoje eu sempre me emociono quando a casa lota O topo não tem a ver só com quem conta nota Isso ainda é pra fazer o povo ser notado Eu sei que a mídia nunca ri vendo preto e no foco Mas eu também nunca sorria quando era filmado Não é sobre nossas câmeras ou segurança Isso é sobre gerar um novo significado Pra que dentro do mercado, as nossas crianças Tenham de fato bom motivo ao serem filmados Mano, eu já tava no topo antes de ser notado Só que em guerra de ego não gasto saliva Se a mídia não reconhece, eu provo no campo Sigo tipo Marca Vieira da Silva Pra que nosso jardim do Eren não vire alguém carrar É por isso que cantamos, cantamos, cantamos Nos precisamos soltar pra casa Depressão sussurra sempre pra dizer que já estamos Não, definitivamente não estamos Não, a falta de visão de põe na cela É claro que eu ando na escuridão Poxo atrás da evolução, aquele que acende uma vela Eles falam muito, mas não sabem nem metade do que eu sou Caralho Eles falam muito, mas não sabem nem metade do que eu sou Eles falam muito, mas não sabem nem metade do que eu sou Onde seu sonho já te levou Sem medo dado Coragem pra falar de amor É por isso que eu falo Olha o que meu sonho me tornou Intocável e invictou Já era todo pro Victor Ó quem voltou, doutor Multifuncional, ministro do terror E o Victor se atracou Falou, bate cedo Por que que essa crise aí é gente querer ser? Quem por me falar é o conceito na quebrada E do ludo a molecada sem tocar na quadrada Nota casa de boy é periferia mesmo É pecado sonhar, o problema é pensar pequeno Nunca mais ver meu sonho morrendo A meta não é ter grana pra caralho Eu não vejo ninguém no veneno O que eu produzo é tipo droga Uns odeio, outros adoro Fazer pensar pra fora Presidente que era meme Sem filosofia na escola Yeah Quanto mais poder mais papo reto Aprendi no errado é fazer o certo Tira o consciente de olho aberto Aqui não se defeca pela boca Nem conversa pelo reto Eu não sou o que Vai mudar sua mente Isso é com você Isso é que nem pra odd, PT, PSDB Um monte de signo pra fuder você Cuidado pro seu topo Não cê pisar nem que te fez crescer Yeah Onde seu sonho levou você Yeah, yeah Como de costume não se acostuma Sobra Doc Hunt Cachorro de rua eu entro violento Já fechando o tempo Rimo cheio de ódio Que até o beat muda Atura ou surta Copie outra Que nem foda-se a internet Eu sou bad de influência É que de noite Vocês são band-aid Quando amanhece Vocês são boyband De bancada Esperto nem inteligente Igual marcar de tênis Sofre um lançamento Tem a coisa que corta a cabeça Que debaixo do meu corta-vento Parece deboche Mas eu só lamento Michael J. Fox Eu vim do futuro E o professor da casa de papel Quando eu pisei na Espanha Virou meu aluno Sou menor de raça Rimando absurdo Certo pelo certo Criado no morro Comédia quer achar minha mancada Vai ser mais fácil Tu acha ouro Tu só pipoca Nós só pipoco Submetralhadora Vocês sub-15 Se a favela não tiver no topo Nenhum poeta amanhã mais vive Tudo atrás de vacilo Independente me viro Tão pronta que nem me vingo Um passo pra me ver viva Um jeito de me ver livre Tão sempre me procurando Talvez eu que nem exista Nessa maldição me cercando Eu só queria ser a ponte Pra sair da escuridão O caminho do meio Que vem das coisas da morte Isso é fé aguentar Onde tu chega Se ele me vê Onde é que vai parar? 2016 chama estudante O gênero rapper iniciantes Estrelas e floutraçantes O ego nos torna foto de nossa estante Adeus carinhos São dois caminhos Seremos só reis sozinhos Te trouxe rap mãe Uma rosa linda com dois espinhos Serei sozinhos 2017 cartel Sexo, drogas e rock motel Longe de casa Sem amor da família Rejac demônios Não mora no céu Alô mãe Eu ganhei um tiro Desculpa Eu sei que só vacilo Fui enganado por vagabundos Que considerava amigo Chamei de um quilo Deixado a beira do rio Nilo Pra ser devorado Pro crocodilos Talvez eu morra Talvez fique vivo Mas sei que Deus é comigo Eu sei que sou o rapto Apto Gênero de camaleão Me adapto Com as rimas de decapito Sangue frio como réptil Só dispenso a ofensa pro direct Eu tô com a grana do meu rap Tio Ashmi Street flow The king of fight 44 Fahrenheit Evolua antes Que o planeta Terra todo te mate Eu sei que só se põe Atrás do pé de abacate Nem tudo que eu fizer Vou consertar com a ricade E p***o Gastou toda a minha grana Com matão em biate Até hoje me pergunto Por que não te partir A vida não é só rubi rachis Ligue pra sua mãe Um dia ela pode não tá aqui Lembra do dia Que o RD Larga o mercado Pra poder me seguir Sendo esculachado Porque nesse MC É MC Vive, vive em si Sem René-se Sem Regredir Deve ser por isso Nossa Que isso Porra Tudo isso É Acabou Aí tem uma propagandinha Aqui que eu não vou assistir Porque Bom Já vou pegar Meu adsense mesmo Então pra que que eu vou Dar mais dinheiro pra eles Ô gente Caralho Renascimento de Fênix Aqui Um renascimento glorioso Tipo aquele leão Quando renasce lá Nas crônicas de Nárnia Porra Da hora Muita mensagem Foda Muita coisa Dita Que precisava Ser dita E o chamão Tá bonitão Nem forma Assim Se eu fosse um diretor Famoso Eu chamaria Pra um filme de ação Ele não lembra Além dele parecer Aquele ator Low Diamond Phillips Você acha ele Que filme protetor Ou Ongbeck Fala se ele não parece Aquele cara do Ongbeck Só que ele é mais bonito É claro É bom Conversa à parte Achei que a É Cintia Luz Ou é Cristal Sai da frente É Cintia Luz Ela apareceu um pouquinho Podia ter aparecido mais Enfim Foda-se Gostei Doido Muita mensagem Foda O que o Cris Ali falou Até brinquei Everybody Hades Cris Porque não tem como Não comparar Não tem como lembrar Carinha que mora logo ali Se tivesse o MV Bill Seria o Julius Guardar as delícias Proporções É Quando ele falou Das siglas PT PSDB Podia tu falar PSC PSOL Tu com o TP PP Enfim Toda a canalista PSL Tudo É um monte de siglas Pra foder você Que bom que tem gente Que pensa assim Que não quer falar Bem de política Que é só metralhar Que é isso que eles merecem Saraivada de bala Todos eles Tudo um bando de safado Que pra cada uma coisa certa Que eles fazem Eles fazem outras 20 erradas Dá a gente pra bater palma Não Ele fez 20 erradas Mas ele fez uma certa Não Ele roubou milhões Mas ele tirou um monte Da pobreza Não Ele fala um monte de bobagem Mas ele é um mito Ou seja Né Acho que quem apoia esses caras Consegue ser mais idiota que eles Mas enfim Achei interessante também A mensagem do xamã Ali no final Eu vi que assim Muitos caras ali Né Casa do xamã Ele da hora Iphone 10 Uau Vai em questão de valorizar As pessoas que você Tem que valorizar Na sua vida Eu acho isso importante É uma mensagem importante Ser dita Eu não sei Eu não sei se foi o Cris Ou o César Cadê que o texto do César Que falou uma coisa Que eu achei interessante também Virou ídolo da garotada Sem colocar a mão na quadrada Questão de Ah Do César Assim né O César Cada enxadado É umas 10 minhoca Que ele não está nem Para a mídia Porque antes da mídia Descobrir ele Ele já estava no topo Gente Isso É maravilhoso É uma coisa É uma coisa que a gente Pode puxar até ali Né Do Mano Brown Que não precisou Ir para a mídia Para fazer sucesso Porque a música dele Em si tem consistência O bastante Para aparecer por ele Eu acho que esse É o trabalho do artista É aparecer com a obra dele Não com um contuitzinho Não dando pitaco Na vida dos outros Não querendo pagar de juiz Júri executor Numa determinada situação Não de querer ficar Aparecendo em qualquer polêmica De querer dar vexame Para ficar sempre na mídia O artista de verdade Ele por si só Mostra o trabalho dele E isso basta Para que ele apareça E se a mídia não quiser divulgar ele Azar Foda-se Ele não precisa da mídia Para ter A luz própria E levar Ao mundo as coisas Como ele mesmo disse Ele estava na escuridão Mas sabe aquele que acende uma vela Ele pode estar oculto Pela grande mídia Mas ele não se importa Porque ele não precisa Ele e tantos outros Que fazem um bom trabalho Eu acho isso importante De ser dito Porque assim Coloca uma pá de cal Nessa coisa de que Ah Que pena que as emissoras não levam Gente Quem quer assistir televisão hoje em dia Que não seja uma galera Menos Antenada das coisas E o pessoal mais velho A televisão Respira por aparelhos E eu conto No relógio Que nem está aqui É um relógio imaginário A hora que vai acabar Já era para ter acabado Não acabou Porque ainda tem uma galerinha Que ainda assiste Sabe É Outra coisa que eu achei interessante Foi o Lucas Carlos Foi ele Foi Lucas Carlos Quando ele falou Não pedir sua opinião Não é você que diz Onde eu tenho que estar Não é você que diz O que eu tenho que fazer Exatamente É o que eu falo Se vocês assistiram O react de domingo Vocês viram o desabafo Que eu fiz E eu não retiro Nada do que eu disse Eu falei Que ali falaria de novo Tá Se não serviu para você Eu recebi muitas mensagens De apoio Isso eu gostei Porque assim O maldito moralismo O falso moralismo Politicamente correto Tem matado De dentro para fora O ser humano De se expressar Do jeito que ele quer Pessoas que querem Que você fale bonitinho Que em vez de falar Desgraça Fale Ah que pena Esse pessoal Que quer que você fale Ah que pena Quer que você seja Uma pessoa totalmente Assim Erótica E faça o que você Achar melhor Ah mas espera aí Você quer pulir Isso Para liberar Aquilo Qual que é o sentido Diz Querem preservar A vida de um bandido Mas tirar a vida De uma De um inocente Que não pediu Para ser gerado Olha só Hipocrisia Legal Então assim Não deixe gente Que as pessoas falem Para você Onde você deve Ou não estar O que é uma coisa O que ela deixou de ser A arte não tem cor A arte não tem lado político E você pode ter certeza Que você tem o direito De gravar E o cachorro Fica latindo Para te atrapalhar Fica calado o dia inteiro Mas ele tem que latir Então assim Não deixe que te digam O que você deve fazer O que você é Ou o que você Deixe de ser Pelo que você é Externamente O que conta É o que está Aqui e aqui Eu cutuquei o escudo Do Manchester City Mas vocês entenderem Que é o coração Pelo amor de Deus Ninguém aqui tem Síndrome de Aspen Para ficar confundindo As coisas dessa forma Então assim O seu lugar Onde você quer estar Mas faça por merecer Porque assim Tenhamos Em mente Que você Pode fazer o que você quiser Independente do que os outros pensem Agora Se você não consegue Passar pela barreira Chamada Opinião Dos outros A seu respeito Cara Talvez você mereça Ser alvejado Eu assim Tenho as minhas experiências E descobri que cara Eu não perco nada Tendo foco No que eu quero fazer E ignorando O que pensam de mim Cometi erros Sim Mas eu entendi Que cara Eu Cometi Me arrependo Quero mudar E se não aceitam Foda-se A minha paz de espírito Está aqui Então Não ligue Para a opinião Dos outros Não se preocupe Com o que vão pensar A seu respeito Faça O que você tem De fazer Desde que não faça mal Nem a você E nem a outras pessoas Se vai te fazer bem Faça Se dizem que não é o seu lugar Ignore Agora Se você vai deixar Que te atinja Já não é problema Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado e entendido Gostei muito do vídeo Por mais renascimentos Por outras versões De poetas no topo Pelo visto assim Gravaram com quase Todos os caras Que já estiveram Né? Nos outros vídeos Mas enfim Por que tem que ser Só com caras novos? Grava com todo mundo Põe aí gente Aí ó Chama o Daz Chama O Lil Codeline Coloca aí Olá pra cantar também Enfim Que se dane Vamos cantar E ser feliz Quem não gostar Dá um soco No próprio nariz Nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui